Fala galera, você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, esse vídeo de hoje é brabo, porque o Aliexpress está com uma super promoção em algumas peças de computador, processador, placa de vídeo, placa mãe, tem muita coisa aqui com, sei lá, talvez os melhores preços dos últimos meses, porque o dólar nesse último mês agora caiu cerca de 60 centavos, então o preço no Aliexpress ele diminui automaticamente com a queda do dólar. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns processadores e placa de vídeo com preço sensacional, se você está querendo montar um PC, fazer um upgrade dentro da caveira chinesa, talvez esse seja o momento. Então, vê direitinho aí se cabe no teu orçamento, lembrando que parcelar no Aliexpress é até 6 vezes sem juros, e se você parcelar em 12 vezes, os juros é muito pequenos, tipo R$50, R$60, R$70 de juros, você parcelando uma placa de vídeo de R$2.000, R$3.000. Então, dá uma olhadinha, vê se vale a pena para você, entra no nosso grupo do Telegram, porque todas as promoções saem lá antes, se você abrir a nossa planilha que vai estar aqui no link da descrição, assim como o nosso grupo do Telegram, todas as promoções saem antes lá. Então, se você está atrás de upgrade, está atrás de promoção relâmpago, entra lá no nosso grupo do Telegram. Tem muita coisa sensacional aqui nessa planilha, que eu separei para vocês, e também tem dois monitores bem interessantes que estão aparecendo novo no mercado aqui brasileiro. Então, se inscreve aí no canal também para ajudar, é muito importante que você se inscreva para que a gente continue trazendo esse tipo de conteúdo aqui para o canal, beleza? Mais para frente, eu vou ter que separar o conteúdo de hardware do canal, então já fica avisado aí para a galera que gosta, então eu vou passar tudo para um outro canal, porque infelizmente aqui no YouTube, a gente não pode ser feliz e fazer tudo em um canal só, porque o YouTube não deixa. Então, quando você entrar aí no nosso link na descrição, você vai ter aqui as promoções, aqui você tem os cupons de desconto, só vale em algumas lojas, está aqui Zezia Global Story, Havit Oficial Story e Ruananzi Oficial Story, que são marcas de fabricantes, né? A Ruananzi é uma fabricante oficial, então basta você entrar aqui, pegar esses descontos aqui e testar no produto que você quer. Lembrando que aqui a gente tem o link de afiliado também do AliExpress, caso você queira comprar alguma coisa que não está na planilha, que é ajudar o canal, entra por aqui, achei uma parada, faz um comentário aqui para a gente botar na planilha. E aqui a gente tem o link da Amazon também, tudo que você comprar na Amazon, você vai estar ajudando o canal, tem muita coisa interessante lá, televisão e tal. Então pessoal, a primeira promoção que a gente tem aqui é o Ryzen 5600, por R$ 736,00 sem foco em juros, parcelando em seis vezes, se você parcelar em 12, você vai pagar bem pouquinho de juros, vamos até simular aqui quanto é que fica o parcelamento dele, eu já estou aqui com ele dentro do carrinho, ele está por R$ 863,00, você pegando o desconto da loja e mais o desconto desse cupom aqui, que é o MEIAIC14, ele vai para R$ 736,00 em seis vezes de R$ 122,00 à vista. Caso você queira mudar, vamos ver quanto ele fica, aqui parcelando em 12 vezes, em 12 vezes vai para R$ 753,00. Se você parcelar em 12 vezes o processador, ele sai por R$ 753,00. Lembrando que o processador não dá problema, então dá uma olhadinha aí para ver se vale a pena você pegar esse processador. Não recomendo que você pegue o 5600X, porque eles são basicamente a mesma coisa, e o 5600X é mais caro, se você precisa de vídeo, 5600G, que também está com a mesma promoção, esse código aqui vale para o 5600G. E aí a gente tem, caso você seja um cara que precise de mais processador, a gente tem o 5700X por R$ 1.182,00. Cara, esse preço aqui é imbatível, eu acredito que dificilmente você vai encontrar alguma coisa próximo disso aqui, aqui no Brasil. Então a gente tem aqui R$ 1.182,00 em seis vezes sem juros, pô, quero parcelar em 12 vezes, vamos ver quanto é que fica parcelando ele em 12 vezes. Você vai pagar R$ 40,00 de juros para parcelar ele em 12 vezes. Um amigo meu recentemente teve um problema com uma placa do Aliexpress, ele comprou aquela, aquela RTX 2060 da Asus, veio com problema, né, e ele recebeu o reembolso de 100% do Aliexpress, entrou na disputa ali, mandou o vídeo para o cara, recebeu o reembolso de 100% e já comprou uma das placas que eu vou mostrar para vocês aqui também. Então, caso você tenha problema, é fácil resolver. Lembrando que processador, placa mãe, é difícil taxar, memória, não taxa, né, passa direto. Agora, placa de vídeo, geralmente, quando taxa, você é taxado em R$ 150,00 e tal. Eu comprei recentemente, não fui taxado. Isso aí é sorte, né, os caras sorteiam lá e, sei lá, se a tua cair na mão deles, eles vão taxar, provavelmente. Mas, a maioria das vezes, vale a pena pelo preço mesmo você sendo taxado. A gente vem aqui para as placas da NVIDIA. Tem aqui a 3060 da Yeshton, né, essa placa aqui, por 2207. É um preço de 3060 que você não encontra aqui no Brasil, né, uma placa nova, tá aqui, ó, nessa loja Galaxy Flagship, algumas pessoas já compraram lá, você entra aqui nessa placa aqui, você vê que brasileiros já compraram e tal. Então, é um preço muito bom para quem está procurando uma 3060. Na minha opinião, vale a pena, é lógico. Pega, compara com o preço na Terabyte, ah, porque, pô, a Baltar não confia, porque é garantia, se der problema, não sei o quê. Na Terabyte tem também, aí você paga um pouco mais caro pela comodidade de você estar comprando aqui no Brasil. Mas, se você não confia em comprar na China, entra no link aí, dá uma procurada na Terabyte que tem 3060 lá por preço bacana também. Então, a gente tem aqui também a 3060TI da Ruananzi por 2.689, tá, 2.889, você vai entrar aqui, vai pegar o cupom aqui, pegou o cupom, né, eu coloco o código aqui, PAY, 2.644 numa 3060TI. Lembrando que essas placas aqui, isso aqui é uma loja oficial da Ruananzi, é, a placa tem garantia, você, se tiver algum problema, você consegue resolver facilmente, qualquer, qualquer uma dessas lojas que você entra aqui, você manda mensagem pros caras, os caras respondem prontamente. Eu também tive um problema com a Netac, oficial, história, problema, vocês veem quando eu boto pra comprar aqui, meu nome é Zé Bedeu e meu endereço é Viaduto Negrão de Lima em Madureira. Então, eu acabei enviando um SSD pra lá, os caras me reembolsaram, tranquilamente, né, eu recebi meu dinheiro de volta. Então, basta você comunicar a loja aqui, rapidinho eles te respondem, respondem muito rápido, o suporte é muito rápido. Então, você tem essa placa aqui, uma 3060TI por 2.689. É um preço muito bom pra uma 3060TI. A gente tem também a da 51RISC, que tá por 2.923. Também é um preço bom, mas como essas placas provavelmente são basicamente a mesma coisa, eu pegaria essa da Ruananzi. A gente vem pras placas da AMD agora. Apareceu uma aqui, uma RX 580 da Soyo, que é uma série que eu não gosto da AMD, mas que tá com um preço muito bom. Essa placa aqui é nova, eu conversei com o vendedor da Soyo, a placa é nova. Então, 762. Já tá aqui com o código, né? 762 caiu bastante. 762. Desconto ao vivo aí, hein? 762 é um preço muito bom pra essa placa aqui, pro cara que quer economizar. Eu só compraria uma placa dessa daqui, porque a Baltar é ruim? Não, não é ruim, né? Eu não gosto dessa série, é uma coisa pessoal minha, né? Eu acho que é uma série que esquenta, que o pessoal tinha problema de drives, não sei se foi resolvido, porque já faz muito tempo que eu não coloco uma placa dessa. Os últimos testes que eu fiz foi com a RX 570, tem vídeo aqui no canal. Foi uma placa que saiu até bem, né? Então, pesquisa, vê se as placas estão com drive decente, estão com um bom desempenho. E se você achar que vale a pena, tem essa Rx 580 da Soyo, foi uma placa, a única placa que eu botei da série antiga aqui, porque tá com preço muito bom. A gente tem a 6600M, né? Que é uma placa que tem um desempenho parecido com a RTX 2060 Super. Então tá 1278, eu comprei uma placa dessa daqui, 1278, caiu também. Eu comprei uma placa dessa, tô esperando chegar. Quando chegar, eu vou trazer vídeo pro canal. É uma placa que é um chip mobile, né? Que os caras montaram ali na placa. E esse chip mobile, eu fiz um vídeo também, é exatamente o mesmo chip do desktop, né? Então não tem diferença nenhuma entre a 6600M e a 6600 comum. A única diferença é o preço. Então você vai estar economizando aqui cerca de 500 pila, se você parcelar, você vai pagar lá os 30, 40 reais de juros parcelando em 12 vezes. A gente tem a 6600 XT da 51 RISC, que o Skandar comprou, entra no canal Skandar Souza, ó, 2019, 2019. Ele comprou essa placa, fez teste, tem teste lá no canal dele, ele usa essa placa aqui diariamente e é um preço bem bacana, né? A 6600 XT é uma placa que tem um desempenho muito próximo do PlayStation 5, né? Então, é, dá uma olhada. Tem a Safiri Pulse, né? Por 2007. Essa placa aqui, se eu não me engano, é usada, mas tem a garantia da loja também. 1975, né? Caiu aqui, os preços estão caindo por causa do dólar, tá caindo. 1975. E agora voltou também uma placa que eu acho que tá com preço muito interessante, que é essa Safiri aqui. Provavelmente tá menos agora, ó, 2.564. 2.564 a 6700 XT Safiri Pulse. É uma placa que tem um desempenho próximo ali de uma 3070, né? Quando você vai botar o retro isso ali, ele é um pouquinho pior, mas a placa é um cavalo, né? Eu fiz teste dessa placa aqui no canal e a placa é absurda. Então, dá uma olhadinha aqui, dá uma olhada, é claro, nas outras placas que a gente tem, a gente precisa renovar aqui o nosso estoque de 6800, eu vou tá fazendo isso daqui a pouquinho, então fica de olho na planilha. E tem também a da Gigabyte. Ah, baltá, pô, aquela ali é usada e tal, não confio. Tem a 6700 da Gigabyte, Eagle, por 2.870. 2.870. E é um placaço. Eu conversei com esse vendedor aqui, ele falou, a placa é nova, não tem nenhuma alteração, é exatamente isso que vocês estão vendo. Eu vou dar uma olhada aqui nessas outras que eram baratas, né? Na data, além de que era baratinha, ó, acabou, né? Não tem. Vamos ver aqui a... Vamos ver o modelo da Yeshton, quanto é que tá. 2.699, a placa da Yeshton, 2.699. Então, ó, a Yeshton é a marca confiável, a Gigabyte é confiável, todo mundo conhece, né? A Safiri é confiável. Então, dá uma olhada aí pra ver se vale a pena. E além disso, a gente tem também sempre aqui memória RAM, né? Com preço muito barato, né? 283, 16 gigas. Ah, pô, baltá, quero memória 3.600. 286, 3 reais a mais, você pega a memória 3.600. Então, dá uma olhada aqui na memória. SSD também tem muita coisa boa, principalmente o NV7000, que agora tá 607. Caiu de novo o preço, vamos ver se tá com algum desconto aqui. Vamos abrir ele aqui. 543, o NV7000, né? Um dos SSDs aí mais rápidos que a gente tem no mercado. Vamos ver o NV5000. Lembrando que os 7000 e 5000 servem no PlayStation 5. 501, 501, o SSD de 1TB. Esses dois aqui servem no PlayStation 5. Todos que forem Gen 4 servem no PlayStation 5. E bom, tem mais uma série de coisas aqui. Teclado, mouse, smartphone, headset tem muita coisa, né? O console tem aqui o PlayStation 5. O PlayStation 5, ele tá em promoção na Amazon. 4.549. Vale a pena você dar uma olhada. É o modelo com um bundle, já vem com Horizon, você pode vender o código se você não quiser o jogo. E tem dois monitores aqui que eu queria mostrar pra vocês, que são bem interessantes. A galera me pergunta, Baltar, qual monitor você usa? Desde que eu comecei a usar o monitor de 34 da Cooler Master, vai ser difícil sair desse formato ultra-wide, porque é muito bom pra você trabalhar e, é claro, pra você jogar, você precisa só ter uma placa de vídeo um pouco mais parruda, porque a resolução 3440x1440 é um pouco mais pesada do que o 1440p tradicional, que é 2560x1440. Então, a Terabyte está lançando um monitor que me parece sensacional. Eu vou ver se eu consigo com eles um monitor desse daqui pra fazer um review, porque é um monitor de 34 polegadas, né? O monitor à altura do 27 com olhinho de tubarão martelo, 34 polegadas, com painel IPS, resolução 3440x1440, com G-Sync e Freesync, com 165 Hz de taxa de atualização. Então, é um monitor que me parece bem interessante e já vem remarcando. Eu não sei qual é a marca que fabrica esse monitor aqui, né? Mas essa marca Super Frame é uma remarcação da Terabyte e tem produtos que me parecem muito bons. Eu ainda não testei nenhum porque eles não mandaram, mas me parece um monitor excelente, né? Principalmente porque é difícil você encontrar monitor IPS aqui no Brasil, que seja 3440x1440, 34 polegadas. É muito difícil, né? Esse meu aqui da Cooler Master, ele é sensacional, mas o painel dele é VA, é muito bom. Eu queria até pegar esse aqui pra poder comparar com o da Cooler Master. E a gente tem aqui também na Magazine Luiza, que tá aqui no... que eu soltei lá no grupo do Telegram, né? Por isso que é importante que vocês entrem aqui no grupo do Telegram, tem gente entrando aí quando toda vez que faz esse barulhinho, que é esse novo monitor aqui da LG, né? LG, finalmente, né? LG, finalmente soltou o monitor, 34 polegadas, 3440x1440, 3440x1440, coisa que a gente não tinha no mercado brasileiro. Então a gente tem aí dois monitores, né? Com resolução 3440x1440, esse daqui é painel VA, HDR10. HDR, pra mim, sinceramente, não faz tanta diferença em monitor. Eu não sei se o monitor, eu não sei se o da Terabyte tem HDR. HDR 400, né? É igual o HDR do Cooler Master que eu tenho. Esse monitor aqui me parece sensacional. Me parece sensacional. O único problema dele aqui é que ele... acho que até tem ajuste de altura também, né? Não, parece que é só inclinação. Não tenho certeza. Não tenho certeza. Teria que ver aqui com a Terabyte, mas me parece um monitor muito interessante. E o da LG também. Então, se você prefere o painel VA, monitor da LG. Se você prefere o painel IPS, monitor da Cooler Master. São dois monitores que estão com preços excelentes. Então, galera, aproveita essa queda do dólar. Lembrando que a Terabyte tem muita promoção aqui também. Basta sem entrar no link aí. Fonte, monitor mais simples, gabinete, né? Tem muita coisa aqui, ó. A placa de vídeo, infelizmente, tá com preço um pouco maior. Cadeira Gamer aqui, a gente tem uma guia só de cadeira gamer. Só de cadeira gamer. Os melhores preços estão aqui na Terabyte. Então, vale a pena você dar uma olhada. Vale a pena. Os monitores estão aqui também. É na Magalu. Tem esse aqui de 27 polegadas, né? Na Amazon. O AOC Sniper. E esse monitor Super Frame aqui, cara, pra mim é um monitor que apareceu aí no mercado pra vender pra caralho. Se você gosta, se você tem uma máquina ok, cara, o monitor de 34 é muito bom pra você jogar. E principalmente pra você trabalhar. É muito bom. Eu usava aqui um monitor de 27, depois fui pro monitor de 28. E, cara, pra trabalhar, eu não saio mais desse formato aqui. Pra eu fazer live é sensacional. Eu boto chat aqui, boto as coisas aqui. É realmente muito bom. Agora, mais do que 34, tem os monitores aí de 40 da Dell, 43 da Gigabyte. Aí eu acho que é só pro cara que quer jogar mesmo. Porque se você ficar com um monitorzão de 40, tem de 38 também da Dell, que sumiu do mercado. Mas era um monitor muito bacana. Só que aí, pra você comprar um monitor desse tamanho, eu prefiro comprar televisão. A gente ainda não fez a nossa guia de televisão aqui. A gente vai fazer uma guiazinha de televisão. Que a galera tá comprando muito a LG OLED C1. Tem muita gente comprando lá na Amazon. É uma televisão aí que a galera fala que pra jogar é sensacional. Eu vou nas lojas e fico babando, porque a LG não manda nenhuma aqui pro canal pra gente fazer um teste. Pessoal, então é isso aí. Tem muita coisa interessante aqui. Se você tá querendo montar um PCzão, cara, talvez agora seja a hora. Não fica nessa loucura de, porra, eu comprei e aí o dólar caiu mais ainda. Cara, o dólar pode cair enquanto eu aumentar. Você não tá fazendo trade. Você tá comprando uma parada pra você usar. Eu tô comprando um processador aqui, a placa de vídeo. Vai, compra, vai usar, sai de grupo, para de pesquisar preço. Ah, se um dia você achar que você tem que fazer um upgrade, você pega. Quanto é que tá valendo no processador? Ah, vou vender o meu 5600 e vou comprar um 5700X. Pega, vende. Simples. Lembrando que o processador, a gente sabe que vai sair os novos da AMD e vai sair os novos da Intel. Mas que não vão fazer diferença nenhuma. Absolutamente diferença nenhuma, principalmente pra você que quer jogar. Até os processadores Ryzen aqui, da segunda geração, primeira geração, serve pra você jogar. Até os Xeon Dragão Chinês servem pra você jogar muito bem. Beleza? Então, entra no nosso grupo do Telegram. É muito importante que você entre aqui pra gente continuar soltando as nossas promoções. Compartilha a nossa planilha aí com quem você conhece, que queira comprar um super PCzão. Dá uma olhada na Terabyte também. Dá uma olhada na Amazon. Tudo que você comprar na Amazon, Playstation 5, você vai estar ajudando aqui muito o meu trabalho. Me segue lá no Twitch pra acompanhar as lives. Qualquer dúvida, vocês saem aí onde me encontrar. Pode me mandar e-mail, pode me mandar mensagem no Instagram, pode me mandar mensagem no Discord. Que eu respondo tudo. Inclusive aqui os comentários. Beleza? É isso aí. Um grande abraço. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Fui!